Estamos de volta com as vagas de emprego disponíveis na região. Confira agora no quadro Oportunidades. Uma fábrica em Guap está contratando consultor comercial com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br Informações 27 999967999 A pousada Marimata, na Praia do Morro, está contratando auxiliar de lavanderia, camareira, recepcionista masculino Os interessados devem entregar currículo na pousada que fica na Avenida Celso Bastos, número 11 Informações 33614421 Uma padaria no centro está contratando padeiro, forneiro Os currículos devem ser entregues na padaria que fica na Avenida Joaquim da Silva Lima, em frente ao Banco Itaú Informações 32 610574 Uma construtora em Muxaba está com 10 vagas abertas para o cargo de pedreiro com experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh.qualityconstrutora.com.br ou para o WhatsApp A Samarca Anchieta está contratando engenheiro de processos pleno Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para aulas de informática básica As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de agosto no Centro de Referência de Assistência Social do Município das 7 da manhã às 4 da tarde Informações no 28 3536 1989 Oitenta e nove 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 Oitenta e nove